Fala amigos e bem-vindos a mais um vídeo de Bald's, cara! Dessa vez lançaram mais uma versãozinha, mais um capítulo, dessa vez o capítulo 2, Control, daquele joguinho do Bald's que é a versão 3D, que eles acabaram deixando remasterizado. O jogo tá pica demais, agora não é mais aquele negócio que você tá numa escolinha lá, tá bem diferente, vamos jogar pra ver como que tá. Se você é novo no canal, se inscreve aí, dê seu like, o link vai estar na descrição. Ainda, gente, eu tô muito ansioso porque falta 1, 2, 3, que essa daqui deve ser uma parte bônus, né? Falta 3 capítulos ainda, cara, pra eles lançarem, então eles estão pegando muito firme pra lançar esses jogos, essas versões do Bald's, cara. Então entra aí, o link vai estar na descrição, quem quiser jogar, acessa lá, dá um apoio pro desenvolvedor e bora! Vamos entrar aqui no Control, Play Select, olha isso! A versão 1.3.1, Let's Go Game! Da hora, cara, mudaram muito, cara! Essas versões que eles estão fazendo do Bald's, cara, tá muito foda! Sério, sério, tá muito bom, velho! Tá muito bom! Levanta logo, senhor, pelo amor de Deus! Ok, nessa capítula a gente tá dentro de uma sala? Será que isso daqui é uma sala? Control! Bora, bora! Saída! Vamos! Vamos lá, saída! Cinco geradores! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E eu pensando que não, a gente ia entrar na escola de novo e ia ficar de boa! Não, não aconteceu! Não foi dessa vez! Temos um aqui, tem outro lá na frente! Será que o Bald's, ele tá aqui, velho? Tá! Tá ali, tá muito ali! Dá a volta pra cá! Provavelmente ele tá indo pelo outro lado, né? Ou ele pode sair por aqui na frente também! Vamos rápido, vamos rápido! Ele tá vindo! Ai, que agonia! Ele tá aqui, ele tá aqui! Não, ele tá longe ainda, beleza! Tá perto, tá muito perto! Vamos pra cá! Tá, a gente já ligou dois geradores, a saída é aqui! A gente tem que terminar de ligar pra voltar, né? Tem um aqui! Ai, cara, ele tá muito perto! Droga, 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 droga! Não tem saída! A gente pode dar um olhar nele ali, ó! Traz ele pra cá! Venha, venha! Mais um! Vai, vai, vai! Corre, 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 corre! Caraca! Ele tá vindo, ele tá vindo! Corre, socorre, socorre, socorre! A gente não pode olhar! Mano, faltam dois geradores! E o ruim é que a gente tem que voltar aqui pra sair! Só vamos! Não! Deixa ligado, deixa ligado! Cara, essa versão tá muito tenebrosa! Tá, tem um gerador ali e aposto que o outro gerador tá pra cá! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Liguei, liguei, liguei! Falta só esse, falta só esse! Caraca, velho! Caraca! Caraca, caraca, caraca! Ai, caraca! Não, 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 não! Please, 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 please! Caraca, é muito difícil, velho É pior que o outro, mano Nossa, esse capítulo tá muito bom mesmo Tá muito bom Quem quiser jogar, o link vai estar na descrição Acessa lá, tá bem legal Baixem o jogo, o jogo é free, tá no site da Jolt Então tudo que tem de jogo lá É feito por desenvolvedores pequenos Então você consegue baixar tudo pra teste, pra jogar Mano Fizeram diferente agora, na outra versão A gente tava na escola e quando a gente pegava o último Ele ficava rápido sim, só que ele só ficava rápido E começava a gritar aqui, fica tudo Sem visão, a gente não consegue ver se ele tá perto Então fica muito difícil Então acho que no caso a gente tem que deixar o último Gerador pra ser ligado perto da porta Tem um que é perto da porta, então aquele lá É o último, a gente tá perdido no Baldi E usa ele, então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa versão alternativa Do Baldi, valeu gente, se inscreve no canal Se você gostou, compartilha essa versão com seu amigo Que eu acho que seu amigo deve gostar de Baldi E compartilha com eles pra ele conhecer também o canal E conhecer o jogo Valeu gente, deixa seu like, comenta o que acharam Falou, valeu e fui!